Seja bem vindo a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Tô iniciando mais um vídeo incrível nesse canal Peraí, olha esse material aqui E ali ó, lá naquele cantinho Naquele post Tem um monte de gatinho abandonado Sim, hoje é um jogo Hoje vai ser um jogo Que eu vou fazer Com Três pessoas Duas gestões Quatro pessoas, né, comigo Três gestões aqui Eu e as duas meninas Eu tô esperando mais um Rapazinho chegar aí Será que vai? Não dá pra ver, Ediacho Não tenho medo Six and a half hours later Chegou a Margarida? Chegou a Margarida? Agora eu vou começar Cara lerdo, véi Você fala demais O que é a minha namorada? Qual é a minha namorada? Qual é a minha namorada? Qual é a minha namorada? Matheus 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 Sou dupla dele da faculdade Infelizmente Não, nada a ver, irmão Caramba Cof Teus milí Colôs mal Vai ser um palco de tudo Parece que tem uma palco de tudo Galinha Faca Já Frango Prambo Pismo Avestis Acertou Não palavra Rato Ratajana É rato O que rapaz Sem rabo Daqui a Sergipe Do Brasil De Sergipe Vem, eu não sei não Moxego Moxego, cara Parece tudo com rato, amor Pré-á, meu Ah, agora eu entendi Oh, oh Ah, não, velho É, eu vou ter trocado Pré-á Não, eu não acho é Pré-á Eu não me aceitaria Eu, eu acho A gente achava que era ruim É, eu não me aceitaria Vai ser o rabinho do rabinho Antes que eu ia ter aqui Aquático É, barão Marteiro Varão Oxe Ah, não Eu tenho uma raia, raia Varão Branco Até aqui Oxe, você tá doida Parece que você não sabe o que é Parece que você não sabe o que é Parece que você não sabe o que é O que é isso? O jacara é... 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 10 segundos aí Isso aí Assim é fácil Assim é todo É claro Que merda Bebe, 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 bebe Essa porra Ah, não, 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 não. É difícil É difícil Meu Deus Eu não entendi o que ele falou Eu não acredito Eu não acredito Eu tô babuinho Onde é que eu tô? É babuinho já A gente perdeu aqui, viu? Por que a gente perdeu, Matheus? Por sua causa Por minha causa foi? Não, vocês perderam porque nós somos ótimos Não, porque ganhar é coisa fácil E a gente deveria ganhar um chocolate Deixem aí nos comentários Se vocês acham que Caio deveria me dar um chocolate pro mesmo Concordo completamente com isso aí O prêmio é sim Deixa aqui no comentário Caio, dá um chocolate no Michel Não, o prêmio aqui é a relação da amizade É esse o teu prêmio Que ridículo Assinta o pessoal Se inscreva Valeu, até o próximo vídeo Se inscreva